Quem foi o destaque da partida aí? Eu gostei muito do jogo do Blaber. Ele conseguiu, desde o começo, botar muita pressão. A pressão do top foi muito importante para a vitória da equipe da Cloud9. Então, gostei aí do estreante, né? Primeira vez que ele joga no Poco Internacional. Ele usa exal. Então, a gente fala muito na experiência, mas também tem bastante na experiência nessa equipe da Cloud9. Foi muito bem. Como o Tichy apontou, primeira vez que ele joga exal no ano, né? E mesmo assim, ele conseguiu fazer um ótimo trabalho. Ele teve um path inicial muito inteligente para chegar na rota superior e surpreender os Antins. Ele teve um jogo bem além do esperado, da minha expectativa para ele nessa estreia.